Música Bom, eu acho que todos aqui tem um grande objetivo agradecer ao ano que está terminando ao ano que se inicia como em todas as vidas em todas as famílias, a família é um ano com dificuldades com alegrias com tristeza mas com muita vitória às vezes para chegar na vitória tem tudo isso e a vitória é a conclusão Fábio, estamos aqui hoje, essa família é grande unida como diz o mestre de Mamã, caducando todos aqui, prestigiando esse trabalho e fortalecendo essa família ao decorrer dos últimos dias essa família se reuniu e de uma forma singela achou um formato de uma legenda que nessa trajetória não deixou nunca de arrastar se dedicar, se doar essa família como eu digo sempre se fosse fácil muitos fariam por isso que poucos conseguem chegar então parabéns parabéns essa família parabéns ao mestre parabéns a conquista das meninas segundo adorado a capoeira é capaz de muitas coisas como o mestre sempre diz o mestre sempre diz o tempo todo capoeira é capaz de muitas coisas ela te proporciona muitas coisas te leva a muitos lugares tem que ver se você está disposto a ir hoje engano com as pernas eu jogando com a mente eu jogando com a dignidade a capoeira te leva longe eu sou um exemplo disso jogo muito pouco parei muito tempo mas sinto parte dessa família com todos vocês parabéns mestre pelo mundo adorado pelo mundo parabéns a sua família parabéns a vocês que já também se conquistaram e receba de nossas mãos família com a dorada essa homenagem a esse trades a a a a a a a a a O daço roda e a mulher das mulheres que vão viajar. A única coisa que eu vou botar não tem devolução, né? Porque vai te dar um só tempo. Clóvis! Olha, é muito bem, tá? A оно tem mais quilôs! Deixem mais quilôs! O daço, a gente que vai sear com a escolar. O daço, eu tenho, tenho cuidado! A gente que vai sear com amanhã. Boa tarde, Boa tarde. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA